Graças e paz, irmãs, irmãos amados, nós estamos passando por um momento maravilhoso de uma campanha de jejum e oração por um avivamento. Muitas pregações já foram feitas com esse chamado para um avivamento. O pastor Enéas escreveu um livro sobre caminhos para o avivamento. E não há um caminho para o avivamento sem volta para Deus, sem arrependimento, sem busca da palavra, sem confissão de pecados. Então, nós vamos hoje ver em Josué, capítulo 3, no verso 5, diz assim, Josué diz assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos orar? Pai querido, nós te adoramos, Senhor, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, é um Deus que nos anima, que renova as nossas forças e que nos traz para perto de ti. Muito obrigado, Senhor, por este momento tão especial da tua igreja, em que nós podemos te buscar, Senhor, para ter uma vida mais poderosa. Dá-nos a tua graça, nos abençoe, Senhor, no decorrer de todos esses dias. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Josué estava no momento onde iriam atravessar o Jordão. Mas, para atravessar o Jordão, ele entendeu que seria um momento, um momento especial para aquele povo, e que era um momento também de milagre. Passar o Jordão seria um milagre naquele momento. Então, ele convoca o povo a se santificar para, no dia seguinte, Então, experimentar a grande vitória que Deus daria a eles. Uma vitória agora de baixo, de santidade e da presença do Senhor. Então, em primeiro lugar aqui, para que houvesse esse avivamento, para que haja esse avivamento em nossas vidas, nós precisamos ouvir Deus falar. Deus fala de que jeito, amados? Deus falou com Josué, Josué fala com o povo. Mas, como é que nós ouvimos Deus falar? É de uma nuvem? É através de um sonho? É através da sarça ardente? Deus fala, sim, amados. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através de cânticos. Deus fala através de um conselho amigo. Claro que haverá momentos que Deus poderá falar de uma forma que você vai se sentir, assim, abraçado por Ele. Mas, Deus fala, sim. E nós precisamos estar sensíveis para ouvir Deus falando. Quando Deus fala, Ele cumpre por sua palavra. A palavra de Deus, existem milhares de promessas. Há um levantamento de quantas promessas realmente tem na Bíblia. Nós temos até uma Bíblia de promessas. Mas, precisamos ter o nosso coração sensível para ouvir a voz de Deus. Deixe seu coração aberto para ouvir a voz de Deus. Quando você for cultuar ao Senhor e aquele irmão estiver pregando, aquela irmã estiver pregando, pense no que Deus poderia estar falando com você naquele momento. E seja sensível ouvir a voz de Deus. Outra coisa importante para um avivamento é se reconhecer pecador. Porque só se limpa, só busca o perdão de Deus, aquele que se reconhece pecador. Nós ainda não chegamos, irmãos, à perfeição. Nós precisamos entender que nós somos carentes da graça de Deus para a limpeza dos nossos pecados. Nós, às vezes, pecamos quando nós negligenciamos a palavra de Deus. Pecamos, às vezes, quando nós pensamos mal de alguém. Quando nós destratamos alguém. Nós, infelizmente, nesse mundo, nós estamos propensos a pecar. Não vivemos em pecado. Nós não vivemos em pecado. Mas, nós estamos sujeitos ao pecado. E, por isso, nós precisamos reconhecer que necessitamos, necessitamos dessa limpeza. Então, nós precisamos reconhecer pecadores, sim. Carentes da graça de Deus. Do Deus Santo Todo-Poderoso. Deus justo. Perfeito. E nós não somos isso. Então, o caminho para o avivamento também é se reconhecer um pecador. Que precisa da graça de Deus. Que precisa de ser limpo todos os dias. Nós não temos aquela programação na nossa igreja de cura interior. Mas, cura interior é isso. É confissão de pecado todos os dias. Pequei, Senhor, contra ti. E se nem alguma coisa, se nem alguma coisa, eu não tenha me lembrado. Ore como Davi. Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mal. E me guia. Me guia pelas veredas justas, eternas. Entenderam, amados? Precisamos nos reconhecer, sim. Pecadores, para que sejamos limpos. A santificação, ela passa pela limpeza. Santificai-vos hoje. Santificai-vos hoje. Porque amanhã o Senhor fará maravilha no nosso meio. Outro caminho para o avivamento é a fé. Fé. Precisamos ter fé no Senhor. Às vezes nós estamos num momento difícil da nossa vida espiritual. Não temos fé. Nós não temos que orar. Senhor, acrescenta a nossa fé. Não. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê fé. Senhor, nos dê fé para passar esse momento. O momento está difícil. Está difícil na família. Está difícil na saúde. O mundo está vivendo uma pandemia. A doença está assolando diversas famílias. Aqueles amigos nossos chegados. Muitas pessoas estão doentes. Então, nós precisamos crer que o Deus que está hoje também está no amanhã. Aquele Deus que exerceu misericórdia para conosco ontem, ele exerce misericórdia hoje e vai exercer amanhã também. Precisamos ter fé. Amanhã, amanhã, o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Você crê que Deus vai fazer maravilhas amanhã? Eu creio. Precisamos crer, amados. Precisamos crer que amanhã, amanhã, Deus fará maravilhas. Porque estamos orando hoje, estamos nos santificando, estamos buscando ao Senhor e Ele fará realmente maravilhas no nosso meio. Por isso, nós precisamos exercer fé para crer que Ele estará conosco. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas eu devo estar preparado para esse momento da bênção. O momento que a bênção vai chegar. O momento de todos nós sermos vitoriosos. Porque a vitória de um é a vitória de todos. Eu tenho dito que, tenho orado a Deus, pedido a Deus que me encha de fé. Para que quando acabar essa pandemia, nós contarmos os membros da nossa igreja e não vai faltar ninguém. Precisamos exercer fé para isso. Se una a mim, amados, nessa fé. Para que Deus possa fazer maravilhas no nosso meio. O quarto caminho aqui para um avivamento entre nós. Será essa bênção coletiva. A bênção virá e virá para todos. Virá para todos. Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer abençoar com cura, com coração quebrantado, com vidas poderosas. Mas juntos, nesses 40 dias, juntos nós estamos buscando essa bênção. Então, essa bênção virá para todos nós. Virá para toda a igreja. Com vidas cheias do Espírito Santo. Vidas poderosas. Vidas que vão exercer a autoridade que Jesus deu. Jesus diz bem assim, em meu nome. Em meu nome. Vocês pegarão em serpentes. Se vocês beberem alguma coisa, isso não vai fazer mal algum. Vocês vão impor a mão sobre os enfermos. E eles ficarão curados. Nós queremos essa bênção. Nós queremos o cumprimento da promessa de Deus em nossa vida. Queremos essa autoridade que Jesus já nos deu. Ele já nos deu. Então, vamos estar juntos, firmes, firmes, nesse propósito, nesse propósito de um avivamento que nos leve a uma consagração maior. Que nos leve a sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Deus fará isso. Eu tenho certeza, amados. Deus fará. Porque nós estamos buscando. E aquele que bate, a porta será aberta. Quem busca, acha. É a palavra de Deus. Nós estamos reivindicando. É a palavra de Deus. Nós não estamos querendo nada mais, nada além daquilo que Deus já tem nos prometido. É tomarmos posse. Nós vamos tomar posse. Assim como Josué, amanhã nós vamos atravessar o Jordão. Nós vamos nos santificar para isso. Santificai-vos. Hoje, porque amanhã, farei maravilhas no meio de vós. Que nossa oração, nesse dia, irmãos, seja, Senhor, se nesses dias, pessoas serão usadas por ti, de uma forma especial, para uma manifestação gloriosa do seu poder, para uma manifestação gloriosa do seu poder, que eu não fique de fora. Me use, Senhor. Use a cada um de nós que estamos orando, que estamos te buscando aqui na nossa igreja Batista Esmina. Não nos deixe de fora desse grande momento de avivamento e de manifestação de poder. Que Deus nos abençoe, amadas. Que Deus nos abençoe. Que sejamos mulheres poderosas, vitoriosas, mulheres de excelência, mulheres cheias da graça de Deus, para que possamos ver o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe hoje. Que Deus te abençoe nesses 40 dias de oração e jejum para a glória de Deus. Amém.